Alguns dias atrás eu recebi um comentário em um vídeo meu, eu vou ler esse comentário. Acabei de ver um canal onde eles estão há muito tempo nesse ramo e o canal escrachou o Spirit Box, porque falam que é fake, direito deles, e traz um relato aqui na conclusão do comentário. Bom, eu já fiz vídeos sobre o Spirit Box, eu mostrei algumas situações de a gente como equipe usando, e nosso nome sendo chamado, a equipe sendo chamada, e a gente já usou três Spirit Box. E eu vou falar mais uma vez sobre o Spirit Box, só que eu não vou estar falando, eu vou mostrar alguns casos dos nossos vídeos, e na sequência eu vou ler alguns relatos que aconteceram nos nossos comentários, tá? Tudo isso depois da nossa nova vinheta, porque você está no canal Mistério Sobrenatural. O que você lembra da gente? Salve! Você ouviu também, né? Chamaram o Gustavo. Na hora que a gente foi embora, Adriano, Gustavo e Sandro viram vultos Era você? Você sabe quem era? Eu tô sentindo a presença de uma criança Você pode me deixar falar com ela? É uma criança, é uma mulher Eu entendi também Eu não sei se eu tenho seu filho Eu tenho, meu filho tá aqui Porque a criança é sua filha? Se eu deixo meu filho sozinho Não, eu não abandono meu filho A gente ouviu alguma coisa? Algumas batidas? Se você quiser se comunicar Somente se você quiser se comunicar Você pode falar através dos aparelhos A relota aqui no lago De um menino que morreu Você confirma isso? Eu tenho um sonho Isso é um ven social Eu sou um ven Eu tenho um ven Um ven Eu sou um ven Eu entendi que não tá meio sujo. Se eu entendi que não tá meio sujo. Salve, salve gente bonita, fã do Sobrenatural, que acompanha esse canal que mudou de nome. Nosso canal agora se chama Mistério Sobrenatural, equipe Big Brutus, eu e a Cris, e alguns convidados que porventura venham a participar de alguma gravação no futuro, né, quem sabe. Quer dizer, pedir desculpa pra vocês, se ouvir algum somzinho estranho, porque eu estou aqui na minha sala, e fico de frente pra rua, então, gente passa na rua, lá na esquina tem um bar que fica karaokê o dia inteiro, a noite inteira, praticamente, terrível aqui, né. Mas vamos falar de Spirit Box, ah, antes de falar de Spirit Box, dá uma passada, você já conhece os nossos parceiros, nossos parceiros eu tô colocando aí na descrição, tá, e no final do vídeo eu vou colocar alguns salves, além dos comentários, dos relatos que eu vou ler aqui, além dos relatos que eu vou ler aqui, eu vou estar colocando alguns salves especiais no final do vídeo, tá bom? O seguinte, foi um comentário lá do começo, e você viu aí no trechinho alguns vídeos nossos em que o Spirit Box foi usado, e se teve aparentemente algum resultado, a gente não tem prova do que aquilo ali é real, a gente simplesmente colocou no vídeo e apareceu no vídeo lá, né, e os outros, e eu deixo o link, que a gente não tem nada a esconder, a gente é uma equipe séria, a gente não tem nada a esconder, deixa o link lá dos aplicativos, caso você queira baixar, tá lá, você baixa, você faz os seus, tira suas conclusões, né, e se é verdade, se não é, sabe, a gente não tem como provar, então, fica a seu critério acreditar ou não, tá bom? Mais um vídeo específico, quem falou, foi o Caça-Vantagens Brasil, uma equipe conceituada com 11 anos de canal, muita bagagem, né, e tem a ensinar a nós todos, que estamos começando depois, alguns um pouco mais, alguns antes, outros depois, equipes novas, que estão começando agora, a nossa equipe que começou há um ano e meio, né, um ano e meio de canal, mais pesquisas, conversa, né, a gente já, relatos, já muitos anos, né, só tá com o canal agora, mas eu vou ler o relato, e vou colocar aqui do lado, né, pra você também poder acompanhar, mas onde, gente, eu fazendo com esse app, foi falado pra mim, peça pelos filhos, meus tios, pela primeira menina, minha tia, houve uma briga em família depois que meu avô faleceu, e minha avó estava com Alzheimer, eu cuidei dela por três anos, ela faleceu, e minha tia queria me expulsar daqui, com minhas filhas, com minha filha, a família nunca brigou assim, enfim, e depois que meu tio que morava embaixo morreu, enfim, e depois que meu tio que morava embaixo morreu dentro de casa, ontem eu pude ouvir pelo Spirit Boss, a voz do meu tio exatamente, a voz dele me chamou, Dani, eu fiquei sem chão, se as pessoas que não acreditam, porque se acha evoluída, essa parte eu não vou colocar, porque é meio que uma cutucada lá no outro canal que falou que não funciona, são os nossos canais que eu já ouvi falar, Caça Fantasas Brasil agora, e o Spook House, que ele, todos esses aparelhos, pra ele é brincadeira de criança, né, a opinião deles tem que ser respeitada, a opinião tem que ser respeitada, né, mas a gente que vive o ambiente que vai lá e a história do local acaba, mesmo que sendo transferida pro aparelho, né, então, fala o quê? Mas eu vou seguir adiante, mais relatos, nessa mesmo, nesse mesmo comentário, a Ana Lúcia Lima Vlogs, ela falou assim, eu acredito como já usei esse aplicativo faz 5 anos que meu irmão morreu, meu caçulo morreu, ele tinha 26 anos, eu sinto muita saudade e baixei o aplicativo lembrando dele e a voz que saiu foi a do meu irmão falecido, e o mais incrível, meu apelido como ele me chamava, só falo uma coisa, quem não acreditar, não fica julgando, abaixa o aplicativo e vai falar, e vai falar coisa que só você sabe, aí vocês iriam acreditar, exatamente isso, eles baixaram, testaram e saiu alguma coisa, é isso que eu falo, não adianta eu aqui, né, vocês que estão me assistindo, vocês não me conhecem, conhecem porque eu posto vídeo no YouTube, mas pessoalmente, você não sabe o que eu sou, se eu sou pilantra, se não sou, você não sabe da minha vida, né, então, eu falar aqui, né, não seria você gritar em mim, por isso que eu falo, isso usando com cautela, baixe o aplicativo, teste, né, e tire suas conclusões, você pode até depois que você baixar o aplicativo não gritar, é um direito seu, vamos seguir aqui, e teve mais relatos nesse mesmo comentário, galera, boa madrugada a vocês, vou explicar o meu relato com o Spitbox, bom, tudo começou quando eu, do nada, comecei a me interessar por esse assunto, até aí tudo bem, eu baixei o aplicativo e falei brincando, se alguém queria falar, falar com a minha esposa, e responderam que sim, ela ficou assustada e eu imediatamente fechei e desinstalei, mas por algum impulso, tornei a baixar novamente, e fui levar para meu pai ouvir, e essa que é a parte que está acabando com a minha mente, eu estou tentando parar de usar drogas, e inusitadamente falaram na frequência do rádio, para de cheirar, com meu pai ouvindo com fone comigo, na hora fiquei em transe, e tornei a desinstalar o app, juro por tudo que é mais sagrado, beleza, fiquei curioso com a situação, e baixei de novo perguntando algumas coisas, e novamente, do nada, veio uma entidade, o espírito, me falou, Mateus, me ajuda, tornei a desinstalar, depois instalei de novo com a minha persistente, perguntei se era alguma coisa do bem ou do mal que estava ali, só sei que ouvi satanás, nunca vou baixar o aplicativo, pois isso deixou eu totalmente confuso, estou sem chão, por favor alguém que aconteceu algo do tipo, entre em contato comigo, fique com Deus, e não esqueça de orar em suas casas, esse relato, como ele está aparecendo no vídeo, eu tenho certeza, Mateus, que várias pessoas que acompanham o nosso canal, pessoas mais preparadas que a gente, vão poder te ajudar, vão te poder dar uma luz sobre isso que aconteceu, dizer que esse aplicativo, ele aparentemente, ele capta vozes do sobrenatural, ou são aplicativos de rádio sendo trocadas e jogando vozes do sobrenatural, ou são bolhas de áudios que estão nos aplicativos, e alguns deles, como a gente já usou, áudios invertidos, e dentro desses áudios sai alguma coisa que você entende, quase nunca se entende lá na hora, mas a gente vai fazer lição e acaba saindo, né, então eu acho aqui, nesse caso, que algo tentou te ajudar, e algo tentou te deixar assustado, que assim como é a nossa vida aqui, como é que a gente tem gente boa e gente ruim, também, sobrenatural também, então, mas voltando a falar especificamente do que o Caça Fantasas Brasil falou, e eu vou deixar o link da live aqui, para vocês verem lá, o João até falou um palavrão lá, João, cadê o Family Friend? Mas ele foi meio que um desabafo, a história é o seguinte, uma pessoa lá, uma senhora comentou lá nas redes sociais deles, dizendo que se eles usassem o Spirit Box, facilitaria para a Rosa, a Rosa é médium, ela não precisa de Spirit Box, assim como o rapaz do Spook House, ele é sensitivo lá, a cara é evidente, eles não precisam de aparelhos, cada um tem seu dom, eu sempre falo aqui, eu, eu, eu acho, vamos usar essa palavra, eu acho que eu sinto alguma coisa lá, quando a gente vai nas investigações, em determinado momento lá, vem aquele arrepio em mim, e algumas vezes, além do arrepio, dá um sinalzinho lá no K2, né, e a Cris costuma ouvir alguma coisa, tem até um relato que eu estou trazendo, de uma investigação que a gente vai fazer, a gente está, vai dar um vídeo bacana, né, eu já vou adiantando para vocês, uma experiência que a gente teve há dois anos atrás, mas eu vou falar depois, da Cris que consegue ouvir, já lá atrás, antes de fazer o canal, ela já ouvia, e a gente às vezes não tinha noção do que era, hoje, depois do canal, e conversando com bastante gente, a gente tem noção do que é, tá, é, mas assim, falando especificamente do Caso Fantasma do Brasil, respeito o trabalho de vocês, né, estou no pé de vocês, né, a gente que quer, se propõe a fazer uma coisa séria por aqui, a gente procura se espelhar nos canais que já estão há muito tempo, a gente vê, assiste, e pega para a gente, a gente tenta aprender com vocês, né, principalmente vocês que já estão há 11 anos e mais de mil vídeos postados. Mas, eu, eu, estou falando por mim agora, eu penso que tudo, tudo que a gente pensa de sobrenatural, a gente, se a gente achar que é, a gente está errado, porque a gente não tem resposta. Esses aplicativos não funcionam? Prove que não funcionem. só chegar alguém e falar assim, ó, esse aplicativo não funciona, o que é disso, ó, aqui, ó. Até hoje eu não vi um vídeo falando assim, ó, esse aplicativo não funciona por causa disso. Simplesmente fala, isso não funciona, né, assim como o K2, o K2 que a gente costuma usar, o app também, a gente quer adquirir o aparelho, a gente quer adquirir um monte de aparelho, a gente que está com esse canal, está com esse projeto, e os amigos próximos sabem do nosso projeto, e falando desses amigos, dizer que a gente pode não ser um especialista em paranormalidade, a gente conversa bastante, tem muitos amigos, da Umbanda, do kardecismo, o Jorge, que é muito amigo, um irmão que eu descobri que tem lá no sul, ele é um médium, né, e a gente está sempre, qualquer coisa que aconteça, a gente pergunta para ele, e traz para a discussão, e a gente tenta de alguma forma concluir aquele resultado, porém, a gente às vezes não tem respostas, porque não se tem respostas sobrenatural, porque a gente não está do outro lado, a gente acha que é, né, então da mesma forma que um aplicativo, ou aquele aparelho K2, pode se acreditar ou não, qualquer outro tipo de aparelho, seja luvinha, adesivinha de colocar a mão assim, que fica a marca de espírito, câmera térmica, qualquer tipo de aparelho, ainda assim, na minha humilde opinião, não vai se ter como provar, você pode até discutir, né, com pessoas do ramo, se é isso que é aquilo, e daí os dois chegam ao denominador comum, e falam, ah, é isso, né, mas é uma teoria, comprovadamente, não tem, né, essa é a realidade, então, é, falei alguns relatos aqui, e coloquei alguns trechinhos de vídeos nossos, em que o app, Spirit Box, demonstrou algum resultado, você pode até assistir o vídeo, e achar que é a montagem, mas não é, não é montagem, aquilo aconteceu, a gente não tem intenção nenhuma de montar a situação, que não precisa, eu já disse aqui, que no início do canal, a gente até se propôs a fazer algo parecido com os canais fakes que tem por aí, mas no terceiro, ou terceiro ou quarta vez que a gente saiu para gravar, algo aconteceu que fez a gente mudar totalmente o conceito, tá certo, é o que eu queria falar para hoje, né, dizer a vocês que estão nos acompanhando, está demorando sim para mim postar vídeos novos, mas quando chegar vai ficar bacana, vai ficar bacana, a gente tem algumas ideias, você vê que eu reestruturei o canal, alguns quadros novos, algumas investigações novas, várias coisas boas vindo por aí, então só tem um pouquinho mais de paciência que logo, logo tem vídeo legal, eu vou convidar o nosso amigo Tomé, que é o novo membro do canal, a deixar um salve, Tomé, Oi, chefe, marca aí quem foi o salve, deixa comigo, chefe, bom, foi muito difícil escolher, mas é isso aí, ó, enigmas, histórias e contos, deve ser isso, né, obrigado por estar aqui com a gente, Neiva Sibenelli, Muito obrigado, a vovó Zizy lá de Perotas, do Rio Grande do Sul, quem mais, quem mais, quem mais, Antônia Lopes, Toinha, já há muito tempo aqui com a gente, obrigado, Toinha, Tempo Sobrenatural, canal novo, hein, vale a pena dar uma passada lá e conferir, Carlos Félix, outro também que tem o canal Sobrenatural, só dá uma passada lá que vocês vão gostar, Ana Guedes, ela fez uma marcação aqui, que futuramente a gente vai ver, Beto Estroparo, deve ser isso, né, meu amigo, se não for, você confirma aí, Maiara Richthofer, Maia, deve ser isso, né, muito obrigado, e para encerrar, Luciana Ifa, e para você que assistiu até agora, um abraço e tchau. É isso aí, gente, esse foi o salvo de hoje, espero que tenham gostado desse vídeo, fiquem com a gente, creia, creia que o Sobrenatural existe, creia, não duvide, e se uma ou outra equipe, dizer isso ou aquilo, tire suas próprias conclusões, seja baixando o aplicativo, seja fazendo investigação, tire suas próprias conclusões, porque o Cristiano aqui falou, que você tem que acreditar, tire suas conclusões, faça sua investigação, se for baixar o aplicativo, use com cautela, porque é um assunto sério, e depois você vai me falar, quer deixar relato, deixa relato nos comentários do vídeo, que eu, na medida possível, vou fazer vídeos assim, mostrando os seus relatos, tá bom? Sendo assim, Cristiano Big Brutus por aqui, se despede, desejando um abraço, fique com Deus, e até o próximo vídeo. Ha 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 ha! Transcrição e Legendas por Quintena Coel例えば Tchau, 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 tchau